Olá, eu sou José Almeida Júnior, escritor. O vídeo de hoje vai ser sobre o COSÁRIO, o jornal satírico que foi o terror de Dom Pedro II e o terror do Segundo Reinado. Mas antes de começar, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, para quem ainda não é inscrito, deixem também aqui a sua curtida e também ajudem a divulgar o vídeo compartilhando nas redes sociais. O COSÁRIO foi um jornal satírico, um pasquim, fundado por Apoco de Castro. Ele era negro, ex-escravo, tinha sido tipógrafo do jornal Cruzeiro e conseguiu criar o seu próprio jornal com empréstimo de 200 contos de réis que ele conseguiu, segundo se falava na época, junto com os proprietários do próprio Cruzeiro. A primeira edição do jornal saiu em 2 de outubro de 1880 e durou apenas três anos. No Segundo Reinado vivia-se uma relativa liberdade de imprensa. Era comum na época ver chages ridicularizando o imperador Dom Pedro II, a princesa Isabel, o seu marido, o Conde Dê. Aliás, o Conde Dê era um dos personagens preferidos que a imprensa costumava atacar, ridicularizava o Conde Dê de todas as formas, criticava por sua avareza, enfim. Nesse contexto de relativa liberdade de imprensa, Apoco de Castro testou os limites dessa liberdade como ninguém, com o seu jornal Cossário. Como o jornal era abolicionista e republicano, a Família Real foi um dos alvos prediletos do jornal. Apoco de Castro foi um dos poucos que falou em público que Dom Pedro II tinha um amante, a Condessa de Barral. A relação extraconjugal do imperador era de conhecimento de todos, mas todo mundo tinha um certo respeito pela instituição da monarquia, da Família Real, e tinha receio de falar isso em público. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho do jornal, para vocês terem uma ideia do tom que o Cossário adotava em relação ao imperador. Vou ler aqui para vocês. Corre como certo a notícia da abdicação do nosso vovô na pessoa de sua filha, a senhora Dona Isabel. O nosso vovô, depois de ver que o povo brasileiro já está farto de aturá-lo e depois de ter semeado príncipes por aí à torteira direito, quer bater asas e ir embora. Pois que vá, mas não nos deixem aqui com o Conde Dê. Pode levá-lo também. Ide, Senhor, que cá rezarei por vós e bradarei. Viva a República! Vejam como o Cossário era incisivo em relação à Família Real, criticava numa nota só todo mundo. E como essa nota tem diversas outras. O Cossário era republicano e abolicionista, mas não poupava ninguém, nem seus pares republicanos e abolicionistas. O abolicionista negro José do Patrocínio foi duramente criticado, por exemplo, numa edição do jornal, porque ele se casou com a mulher branca. Outro alvo do jornal era Joaquim Nabuco. O Cossário dizia que Joaquim Nabuco só queria parecer com o movimento abolicionista. E uma vez soltou uma nota falando de uma suposta relação extraconjugal de Joaquim Nabuco. Vou ler aqui para vocês. O tempo está quente. E por isso mesmo, o deputado Joaquim Nabuco faz visitas a uma certa dama, quando o marido, um bom burguês, negociante de café, está no armazém. Quem também não escapou da sanha acusatória e difamatória de relações extraconjugais foi o nosso querido escritor Machado de Assis. O Cossário publicou uma nota denunciando a suposta traição de Machado de Assis com uma atriz portuguesa chamada Inês Gomes. E pede no final que o ministro da Agricultura demita Machado de Assis da sua função pública que ele exercia na época. Eu vou ler aqui um trecho da nota para vocês. Ora, o Machado. O Machado, amante de Inês Gomes, é namorada de Ismênia dos Santos e de outras atrizes referidas no Novo Método. Ora, o Machado de Assis. O senhor ministro da Cultura, vossa excelência deve demitir o Machado, porque este empregado exorbita de sua posição. Este empregado público desmoraliza-o e desmoraliza o governo de que vossa excelência faz parte. Essa suposta relação extraconjugal de Machado de Assis não pode ser comprovada, pode ser apenas mais uma nota difamatória do jornal Cossário, mas eu exploro esse ponto obscuro da biografia de Machado de Assis no meu livro. Isso aqui, o homem que odiava Machado de Assis. Aliás, por falar no livro, este jornal aqui, que eu estou lendo alguns trechos para vocês, reúne algumas notícias do jornal da época e algumas outras relacionadas ao Machado de Assis. E este material aqui será distribuído no lançamento do livro. Em breve eu vou indicar aqui os dias e locais de lançamento em que vão ser distribuídos estes materiais. Mas vamos deixar de fazer propaganda do meu livro e vamos voltar a falar do Cossário. O jornal, claro, sofreu retaliações por causa da sua linguagem agressiva e dos ataques pessoais. O Cossário foi empastelado algumas vezes, mas continuou circulando e mantendo o mesmo tom satírico. Até que Apulco de Castro publicou na coluna paga uma dívida de um oficiado primeiro regimento que ele tinha em uma taverna. Esse tipo de coluna paga, usada para constranger os devedores, era bastante comum na época. Mas dessa vez envolveu todo o regimento do exército, porque a cobrança não citava um oficial, mas dizia apenas que era um oficial do regimento que era devedor. Então Apulco de Castro começou a receber ameaças depois dessa publicação. Em 25 de outubro de 1823, ele pediu proteção na Secretaria de Polícia da Corte do Rio de Janeiro. O capitão foi designado para escutá-lo num dia, para escutar Apulco de Castro no jornal e quando saísse de lá. Mas tão logo ele saiu da redação, pisou na rua do Lavradio, um grupo de oficiais apaisando o matou com um tiro e 10 punhaladas. O número de tiros e de punhaladas varia, conforme os relatos, mas o fato é que ele foi brutamente assassinado. Na verdade foi um verdadeiro linchamento, porque o grupo era um grupo composto de 20 oficiais. Então ninguém sabia ali quem foi que deu o tiro ou a facada, enfim, foi um verdadeiro linchamento. Dentre os autores do crime, o mais graduado era o então capitão Moreira César. Para quem não conhece e não sabe quem foi Moreira César, ele foi o comandante da terceira expedição de Canudos e foi morto pelos combatentes, pelos seguidores de Antônio Conselheiro. Inclusive, Euclides da Cunha cita esse caso, o envolvimento de Moreira César no assassinato de Apulco de Castro. Mas lógico, não aconteceu nada com Moreira César, ele apenas foi provisoriamente transferido de local do Rio de Janeiro para outra região, mas não deu em nada. O povo ficou revoltado com a morte do jornalista, na noite do assassinato de Apulco de Castro e nos dias seguintes, uma multidão tomou o centro do Rio de Janeiro, destruiu postes, ateou barris na rua do Ouvidor. Apesar da repressão, o povo cercou o prédio onde o gabinete ministerial se reuniu ali às pressas para conter a crise, mas os ministros tiveram medo ali e acabaram saindo pela porta dos fundos. Houve motins de escravizados, tentaram incendiar o cassino fluminense, que era um dos grandes cassinos da época. Populares apagaram os bicos de gás que iluminava a rua do Ouvidor, tudo isso aos gritos de Viva a Revolução. Depois da morte de Apulco de Castro, a publicação do Cossário foi interrompida. Posteriormente, o jornal voltou a circular com o título de Novo Cossário, mas sem a mesma verve satírica do seu criador. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui sugestões de temas que vocês querem saber a respeito de Machado de Assis. Meus próximos vídeos serão dedicados ao escritor e a temas históricos importantes do Segundo Reinado e, logicamente, entrelaçado com a vida e obra de Machado de Assis. Eu quero pedir também para quem não é inscrito que se inscreva no canal, deixem aqui também a curtida e divulguem o vídeo nas redes sociais. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.